Leivinha Leivinha É o Palmeiras Torcida perigosa Bola com Lins Pereira Que vai ao ataque Lins Pereira cruzou, Leivinha tira gol Gol, gol Leivinha Aos 13 minutos 30 segundos Agora Palmeiras 1 Porto, 10, 4, 0 Falta de Calegari 30 minutos Segundo tempo Palmeiras, 1, gol a 0 Ademir Mira Dudu Dudu, Ademir Careca Santos Errou na jogada Ademir da guia Ademir Cobriu Impedimento Impedimento Leivinha Darla é aliviada Para Darcio Darcio Repõe para Arla Chachá Afastou Elinho Ainda Elinho Ainda ele Cruzou Luiz Pereira Escanteio Luiz Pereira Evita uma boa oportunidade Da Portuguesa Elinho O jogo vai chegando O jogo vai chegando ao seu final Elinho levantou De cabeça O Lucinho De primeira Salvou Cabinho Perdeu O Lucinho Gol 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 O Lucinho Em cima da hora Empata para a Portuguesa Uma jogada Sensacional Atacou insistentemente a Portuguesa Até chegar ao gol de empate Grande jogo Campeonato Paulista de Futebol Segundo turno Clássico São Paulo Palmeiras Plancar igual Zero a zero Leivinha Cometração de Ronaldo Pela direita Edu foi para o meio Cruzamento Dias Dias Leivinha De primeira Leivinha Gol 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 Leivinha 14 minutos Manda para O arco do São Paulo Agora Palmeiras Um Leivinha São Paulo Zero Todo Palmeiras Na sua defesa Roberto Dias Roberto Dias Colocando Na cabeça de Ademir Volta Teodoro Gilberto 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 Boa penetração Muitos jogadores Gilberto ainda Ademir Eram 5 jogadores Contra Gilberto Gilberto Contundiu no lance Vai o São Paulo Contou Teodoro Virou o jogo Forlã 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 De longe Para gol Gol Forlã 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 16 minutos Uma bomba de Forlã No ângulo esquerdo Um a um São Paulo Palmeiras Adãozinho Marco Antônio Rivelino Vaguinho Boa jogada De Vaguinho Penetrando Atirou Gol 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 Vaguinho Aos 9 minutos Um lindo gol Um lindo gol Passe de Rivelino Parou a bola Preparou E atirou No canto esquerdo Vaguinho Adãozinho 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 43 minutos Marco Antônio Luiz Pereira De novo Palmeiras Ronaldo Ademir Daguia Ademir Leivinha Leivinha Continua Leivinha Referiu Edu Pela esquerda Edu Pio 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 cruzando Ademir Um toque Leivinha Boa oportunidade Gol 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 Leivinha Numa jogada Sensacional Do ataque Do Palmeiras Um toque De bola Preciso De Ademir Da guia Ademir É oportunidade Para o Palmeiras 41 0 a 0 Palmeiras Santos Ademir Direto Pela Gol 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 Ademir Aos 41 minutos Inaúro Marcador Vai sair o careca O Fedato É tido como jogador Desses Chamados de Pequente Entra e geralmente Costuma marcar É o típico jogador de área Se mexe muito Arlen Arlen Escorrega Aproveita Esse Zeca Já está o Fedato Trabalhando Ademir Liza Leivinha Volta aqui Olha a penetração Perigosa E aí o primeiro gol Fedato Palmeiras Palmeiras Um Atlético Mineiro Zero no Pacaembu Acabei de falar Que o homem É pequeno Geralmente Marca E hoje Ele não deu tempo Nem de esquentar Palmeiras Um Atlético Mineiro Zero no Pacaembu Fedato 30 segundos No campo Nem isso Olha Pode ser que eu tenha errado Alguma vez Eu não estou Querendo bancar aqui O Adivinho Mas toda vez Que esse moço Entra Vai lá E vai